Olá! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia, Madernal! Bom dia! Vamos começar a nossa aula no coração? Vamos sim! Mãozinha de anjo! Eu sou o olho! Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu! Abençoe o papai, a mamãe, os nossos colegas e professores. Pai nosso, Jesus saia no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas em praia do mal. Amém! Hoje, a nossa atividade vai ser o desafio do papel higiênico. O Tio Elf pediu alguns materiais lá no Clás 1, que foi um papel higiênico, uma bolinha, pode ser igual a essa, difícil, né? Se não tivesse uma bolinha, uma laranja ou um limão. Caso você não tenha nem limão, nem laranja, nem a bolinha, o Tio Elf e a Tia Velhine vai ensinar a confeccionar uma bolinha de papel. Isso é bom! Lá no e-mail também, o Tio Elf pediu três folhas de raspunho, a quatro. Igual a essa, ó. Essas aqui são raspunhos, o Tio Elf não vai usar mais. Então, nós vamos confeccionar a bolinha com essas folhas. Vamos precisar de três folhas. Pra começar, nós vamos amassar a folha, ó, bem devagar. Pode amassar o máscara que você vir, ó. Amassou. Lúcia, sua força. Quem é que tá forte aí? Quem que tá forte, tá forte, senhor Elf? Quem é que tá forte, mas que é o tudinho, ó. Eu também tô forte em casa. Será que tá todo mundo forte também? Abriu novamente, já amassou bem. Pra ficar bem no formato mesmo. Tem bolinha pra dar o formato da bola. Beleza. Amassou a primeira folha. Vamos colocar ela aqui no canto. Vamos passar pra segunda folha. Vamos amassar da mesma forma. Ó. Pode amassar com gosto. Deixa eu ver. Amassa com a mão direita. Amassa com a mão esquerda. Tá bom? Com os dedos. Isso. Usa a força com os dedos. Com a palma. Com os dedos. Com a palma da mão. Ó. Amassou. Amassou. Olha só. Sente a textura do papel antes de amassar e depois de amassar. Tem diferença no material. Tem diferença no material. Fala pra tia. Eu acho que tem diferença, Tio El. Tem mesmo. A textura. Sente, ó. Com os dedinhos. Antes de amassar. Sente como que é a textura do papel e depois que amassar. Amassou a segunda folha. Vamos abrir ela um pouco. Pegar a folha que tá amassada, a primeira. Vamos colocar dentro dessa segunda folha. Ah, a minha eu fiz tipo uma conchinha, ó. Isso, tia velhinha. Igual na conchinha que eu coloquei dentro. Agora embrulha. Preciso de mais força, ó. Nossa, já ficou maior, hein, Tio El. Não. Tem que ter mais força mesmo. Mais força. Vamos lá, ó. Isso. Vamos guardar ela do lado. Vamos pegar a terceira folha e fazer o mesmo procedimento, ó. Amassa. Estamos trabalhando a nossa coordenação, né, Tio El. Isso mesmo. Outra. Ó. Mesma coisa. O tato. Lembra que tem que sentir a diferença da textura. Vamos lá. Amassou. Bem amassado. Beleza. Deixa eu adivinhar. Vai ter que abrir de novo. Isso. E colocar a outra bolinha que ficou aqui esperando. Verdade. Isso mesmo. Ah, que legal. Já tá dando o formato de bolinha. Agora precisa de mais força, Tio El. Mas tá muito maior, Tio El. Pois é. Vamos lá. Ui, força nessa mãozinha material. Força. Tio El está quase terminando. Isso. Força. Vamos lá. Ótimo. A bolinha do Tio El. Mas agora ficou uma bolinha mesmo. O Tio El pediu outro material no meio. Que foi a nossa filha. O que vamos fazer com a filha, Tio El? É porque fica as pontinhas, né, Tio El? E aí vai abrir nossa bolinha. Então a filha vai ajudar a dar um formato melhor. Vai prender o papel pra realmente ficar uma bolinha. Então o Tio El vai fazer junto com a Tio El. Vou pegar um pedaço fixa. Vou começar a envolver a bolinha de papel. Eu vou começar onde as pontas estão soltas. Vou prender bem forte. Vou fazer no formato da cola, em círculo. Ó. Bem forte. Tô vendo. Isso. Fica mais fintinho, não? Fica mais fintinho. Vou pegar mais um pedaço pra ela ficar bem fixa. Pra não soltar. Ok. Vou tampar os buracos. Tem que tampar todos os buraquinhos, viu, gente? Tem que ser tudo, tudo fica. Vamos lá. Terminando. Nossa, Tio El, tu tá tão rápido. A Tia Belim tá tudo aqui, ó. O ideal é que os próprios alunos façam, né, Tia Belim? Isso. É fácil, não é tão difícil. Muito tranquilo de fazer, né, Tio El? Vamos pegar mais finta. Agora vai envolver a parte superior. Olha lá, quem será que tá dando conta de fazer? Olha, eu acho que todo mundo tá conseguindo, Tia Belim. Que legal. A terminal é bem esperto, né? Eu acho. Vamos lá. Tio El tá quase finalizando. Ai, calma aí, Tio El. Tá bom. Que legal. Já tá ficando, ó. Belezinha. Você pode ir dando o formato também, tá, gente? Beleza. Isso. Eu acho que em casa todo mundo tá forte, Tio El. Todo mundo vai conseguir fazer essa atividade. Eu também acho, Tia Belim. Muito boa a atividade. Quase terminando. Meu pau, com um pedacinho aqui. Olha, se você for deixar na fita branca, você pode até pintar depois, se quiser. Isso mesmo? Decorar da forma que quiser. Né, Tio El? Verdade. Olha, a minha tá pronta, Tio El. Tio El tá me finalizando. Vou passar mais uma fita pra ela ficar bem firme aqui desse lado. Ó, Tio El terminou a bolinha. Como a Tia Belim falou, se você quiser deixar branca, pode deixar branca. No meu caso, e com a Tia Belim, nós temos a outra fita. Ó, uma fita marrom. Isso. E a gente já tinha feito uma bolinha antes, ó. E deixamos ela marrom. Isso mesmo. Conseguiram? Pra que a bolinha, Tia Belim? Pra que essa bolinha? Aqui a gente tem a bolinha de plástico, a laranja e essa outra bolinha. Ah, deixa eu ver se o maternal sabe. Qual o formato desses objetos aqui? É um quadrado ou é um círculo? É redondo ou é quadrado? Eu acho que é redondo. Redondo, muito bem. Mas todos são redondos. Verdade. Certo. Só que a textura, o material de cada um deles é diferente. Verdade. Além da textura, o que mais eles têm diferente? O peso. Isso mesmo. Então, a bolinha de papel tem um peso, a de piscina, que é aquela bolinha de plástico, tem outro peso, a laranja, outro peso, o limão, outro peso. Mas pra que serve isso, Tia Belim? Mas pra que serve isso, Tia Belim? Lembra do papel higiênico? Agora a gente vai começar a nossa atividade. Sim, vamos fazer uma pista de corrida. Quem gosta de pista de corrida? Eu gosto. Eu gosto muito. Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma pista de corrida e os nossos caminhos serão esses objetos aqui. Tá bom? Então, vamos organizar o espaço. Aqui nós vamos fazer em cima da mesa. Você e o cara já podem fazer no chão, tá bom? Vamos fazer aqui em cima pra visualizar melhor. Você quer começar com um bom objeto, Tia Belim? Ah, vamos começar com mais leve, Tia Belim? Tá bom. Então, vamos fazer com a bolinha, tá bom? Bolinha de plástico é a mais leve? Aham. Muito bem, então. Tá bom. Fiz aqui o meu caminho. Fiz a minha pista de corrida, tá vendo? Pra que serve o papel higiênico? Aham. Isso mesmo. Você pode utilizar na sua casa alguns obstáculos. Você pode fazer a pista do jeito que você quiser e do tamanho que você quiser. Seja Lini, eu posso usar a mão todinha pra enrolar o papel higiênico e passar os dedos. Isso, agora a gente vai começar. Se eu usar a mão todinha, não dá certo, porque o rolo aqui do papel higiênico é pequeno. Então, nós vamos fazer o movimento de pinçar. O que é isso, Tio Elton? Vamos pegar o... Pinsar! Ó, o pedal com o dedo indicador. Vou pegar o indicador. Ó. E vamos pegar um de cada lado no rolo do papel higiênico. E vamos girar. Olha só! Coordenação motora. Vamos lá? Vamos lá. Então, vou começar. Fátima. Vai lá. Se eu puxar muito forte, muito rápido, o que vai acontecer com a minha bolinha leve? A bolinha vai sair do que eu vou. Vai fugir da minha estrada. Então, eu preciso me concentrar. Eu preciso puxar devagar. Meu Deus, tem uma divisão. Tem um obstáculo na minha mesa. Não me pressiona, não. Ai! Concentração. Bem devagar. Ô, o que que é isso? Minha bolinha fugiu. Com a bolinha de plástico, o seu brilho não conseguiu levar até o final. Vamos trocar? Vamos fazer somar de papel? Vamos. Ah, só o papel um pouquinho mais pesado. Certo. Vamos colocar. Ah, ela é mais pesada mesmo. Isso. Agora eu percebi a diferença, Tio Elton. Vamos lá. Você vai ter mais uma surpresa. Mais uma surpresa? Tô puxando, tô puxando. Opa! Tem um obstáculo na costa. Ah! Vamos ao meu primeiro obstáculo. Por quê? Porque aqui são duas mesas. Exatamente. E tem a divisão. E uma é um pouquinho mais alta do que a outra. Lembra do obstáculo que a tia Belinda falou? Isso. E eu vou puxando e minha bolinha quase foi embora. Vai lá, vai lá, vai lá. Cuidado. Cuidado. Aê! Com a de papel só foi mais forte, ela é mais pesadinha, Tio Elton. Aí, na casa de vocês, vocês podem fazer a variação. Uma vez vai em maternal, outra vez vai no papai, no adulto, tá ligando, tá bom? Isso mesmo. Agora, Tia Belinda vai falar a diferença da laranja, que é um pouco mais pesada. Ah, tem a laranja. Se não tiver laranja, eu posso fazer com limão, com mitirica, tá bom? Pode fazer com a bolinha menor. Tio, também com a bolinha menor. Vou pegar o ovo cru pra fazer. Ela pode quebrar. Gente, olha só. Como a laranja é mais pesada, é muito mais tranquilo de puxar, entendeu? Só que exige um pouquinho mais de força. Tem que ter força no dedinho, hein, maternão? Vamos lá. É mais fácil, mas o obstáculo não deixou. Verdade. Agora, pra terminar a nossa pequenininha, Tio Elton vai fazer uma bolinha mais leve e pequenininha. Olha aqui. Essa bolinha. Bem pequenininha. E bem leve, Tio Belinda. Então, tá bom. Eu acho que agora vai dar certo. Será? Mas eu tenho uma obstáculo. Olha onde essa bolinha. Ela gira muito. Tô vendo. Vamos lá. Essa é delosa. Essa bolinha delosa. Ai, ai, ai. Vai lá, vai lá. Devagar. Opa! Opa! Que queimosa, né? Ela não sabe! Então, olha. Não passou no abissaco. Maternão, esse foi o nosso desafio do papel de reino. Trabalhamos a nossa coordenação motora, a textura, na construção da bolinha de papel, os diferentes tamanhos da bolinha, o peso de cada um, tá bom? Então, ó, que o lado da minha menina vai se despedir de vocês, né? Que a Lívia vai se despedir de trás. Caso você não tenha material, a nossa aula vai estar gravada e vamos postar lá no Clas1, tá bom? Um beijo, galera. Tenha um bom dia. Tchau! 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 Tchau!